Segundo a ABIC, Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, o Brasil está entre os cinco maiores produtores de queijo do mundo e movimenta mais de 22 bilhões de reais ao ano. Cada brasileiro consome, em média, cerca de 5,5 kg de queijo anualmente. O nosso convidado é natural do estado que mais produz queijo no Brasil, Minas Gerais, que é responsável por 25% da produção nacional. Ele trabalhou 20 anos com manutenção de helicópteros e decidiu largar tudo para realizar o sonho de empreender e trabalhar com queijos artesanais, um setor que cresceu muito no país. Existem cerca de 170 mil produtores nacionais de queijos artesanais e 266 queijarias regularizadas somente em Minas. E para nos falar sobre os diferentes tipos de queijos artesanais e suas curiosidades, eu recebo empresária e especialista em queijos, o William Oliveira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, William. Muito obrigado, agradeço o convite e estar aqui com vocês é muito bom. A de queijo é sempre saboroso. É sempre saboroso. Eu falo aqui, todo mundo já sabe que eu sou a louca do queijo. Eu falo queijo, gente, você pode pôr em qualquer comida que vai ficar delícia. Não tem como, né? Puro, ele já é bom. Muito bom. A primeira pergunta. Quando a gente fala de queijos artesanais, qual que é a diferença do artesanal para o industrializado? É só a pasteurização? Como é que a gente explica isso? É, de forma geral, o queijo artesanal é feito em pequena escala, feito à mão, por produtores pequenos, a partir do leite cru, que é o leite não pasteurizado, e de animais recém-ordenados, ou seja, vaca, ovelhas, cabras ou búfalas. O industrializado já vem em uma maior escala. Você já encontra em grandes mercados o leite do queijo é pasteurizado, alguns deles têm adição de amido, conservantes, estabilizantes, então tem toda essa diferença. O queijo artesanal de leite cru é um queijo mais natural. E aí você não pede tantos nutrientes dele também, né? Porque quando faz esse processo da pasteurização, a gente pede algumas qualidades do queijo? Ah, sim. A pasteurização, quando você faz esse processo de aquecer a 75 graus e depois resfriar a 5 graus, você mata todas as bactérias do leite, inclusive as benéficas para o nosso organismo, né? Os lactobacillus, que é uma das principais bactérias que existem para a nossa saúde. E aí, como foi a sua ideia de começar a trabalhar com esses queijos artesanais? Pois é, a ideia está no sangue, né? Eu nasci em Minas, sou mineiro. Why? Também sou o louco do queijo, né? E quando eu fui para São Paulo para trabalhar na manutenção de helicópteros, eu senti essa falta e essa necessidade de comprar um queijinho mineiro lá em São Paulo, né? Aí eu falei, olha, eu acho que tem uma oportunidade de negócio aqui, né? E como eu trabalhava numa empresa mineira, sempre ia para Minas nas reuniões de negócios e tal, e toda vez que eu ia, os comandantes, ô mineiro, ó, não esquece meu queijo, não esquece minha cachaça, não esquece meu doce, meu café e tal, e voltava com a mala cheia e já revendia tudo ali mesmo na empresa, né? Eu falei, olha, o negócio eu acho que vai, né? Que está perdendo para esse lado aí. Que vai. Aí fui estudando, aprofundando um pouquinho mais, cansado um pouco do barulho do helicóptero na cabeça, e eu cheguei para minha esposa e falei, olha, eu vou fazer isso. Ela, você está louco, você está mal. Bem na época de crise do país e tal, não sei o que, eu falei, vou, e fui. E aí? Vou completar mês que vem quatro anos de loja aberta, graças a Deus, muito bem, bons negócios, e assim, de cinco para seis anos, me aperfeiçoando cada vez mais no queijo artesanal. Que legal. Tem algum que você mais gosta? Ou é difícil fazer essa pergunta? É difícil, porque senão os produtores vão ficar magoados comigo se eu escolher um. Vai, né? Com certeza vai, eu tenho certeza. São todos bons. É assim, o queijo artesanal, ele vai muito do paladar de cada um. Sim. Cada um tem o seu paladar. Então não adianta discutir, ah, eu gostei desse, mas, pô, eu gosto mais desse. Bom, prova um pedacinho, lá na loja é assim. Ah, eu vim conhecer queijo, então prova esse. O que você gosta mais? Eu gosto de queijo mofado, eu gosto de queijo mais tradicional. Aí eu gosto do queijo mofo branco, da família dos bris, dos camembés. Quando você fala de cabras e ovelhas, tem gente que já dá um passo atrás, né? Então assim, é meio de paladar de cada um mesmo, sabe? E de ir descobrindo os sabores, né? Descobrindo os sabores. Cada um tem a sua particularidade de sabor que traz aquele territorial, né? Que é de onde o queijo é feito, a região que ele é feito, né? Sim. Então assim, aqui eu tenho uma mesa aqui, uma tábua aqui, que eu coloquei quatro tipos de queijos tradicionais e artesanais, feitos da mesma forma, com o mesmo leite de vaca. É claro que as raças de vacas diferenciam uma das outras, mas eles são feitos no mesmo processo, da mesma forma. Completamente sabores diferentes. Diferentes. Quais são esses queijos? Aqui eu tenho canastra, aqui eu tenho cerro, é o queijo do cedro, lá da cidade do cerro, Minas Gerais. Esse aqui é o canastra, capão grande. Esse aqui é o bicas da serra e esse aqui é o queverte. Esse daqui, esses dois são da mesma região, ele chama queverte porque é da região das vertentes, né? Lá nas vertentes, esse aqui de carrancas, a gente tem uma região que chama bicas da serra, então leva o nome do queijo, né? Queijo. O queverte, ele é produzido com leite de vacas que são tratadas e alimentadas a pastos natural. Estas vacas não recebem adição de antibióticos, elas são tratadas em homeopatia. Então, este queijo é orgânico. Que legal. É o primeiro queijo Minas orgânico, é esse cara aqui. Que fantástico isso. Muito legal. E aí, quando a gente fala isso, a gente tá falando de saúde, a gente tá falando da forma certa da gente criar os animais, a gente tá falando de alimentação específica. Exato. De cuidado e o valor dos pequenos produtores do nosso país, né? A gente tem que dar muito valor aos produtores, porque eles fazem um trabalho muito bacana, tá? O cuidado com os animais, quem tiver até interesse em entrar na nossa página depois e ver a publicação que eu fiz pra estar aqui hoje, eu tô com uma cabra que me recebeu praticamente com amor. Que legal. Ela deitou assim no meu braço, assim, e eu falei, que isso? Então, assim, os bichos percebem quando tem esse contato de carinho, porque é dessa maneira que o produtor cria, né? Eu já vi lá na canastra o produtor chamar a vaca pelo nome, na hora da ordenha. Então, assim, é uma coisa fantástica. Tem produtor que coloca música pra vaca ouvir. E tem umas, nossa, nessas fazendas todas que eu conheci por aí, histórias bacanas demais. Muitas histórias. Muito bom. A gente ia até ficar aqui até amanhã contando histórias. Pra falar disso, eu ia adorar. Eu quero que você mostre pra gente, então, esses queijos todos, que você explique pra gente um pouco desses queijos. Vamos lá. Eu separei um pouquinho aqui por famílias de queijo, né? Pra ficar mais fácil de entender, né? Então, a gente parte aqui do queijo branco, o queijo fresco. O queijo que não tem casca, o queijo de massa branca, o queijinho famoso, queijinho mineiro, que tá na mesa, né? Do café da manhã, do café da tarde, e combina com tudo. Pra você fazer um lanchinho, etc, e tal. Dei uma quebrada aqui com uma charcutaria, uma copa lombo. Que é gostoso pro petisquinho. Isso, exatamente. Combina muito bem pra você fazer um lanche também com os queijos brancos, né? Junto com a família dos queijos brancos, a burrata, né? Que é feita com leite de búfalas, né? Ela é um queijo já da família da mussarela, massa filada. Tem um creme de leite de búfalas dentro. Maravilhoso. Você tá falando, já tá até doendo aqui já. E é produtor também que faça com leite de vata. Já vi burrata também feito com leite de vata, tá? Que legal. Da turma dos brancos frescos, a gente entra pro meia cura curado, né? São os queijos tradicionais, um pouquinho mais de cura, de trabalho, de maturação. Que daí ele fica mais tempo até pra pegar essa outra cor, um sabor. Isso, aí já é o queijo que cria a casquinha maior, já modifica, já não tem o dissoramento do queijo branquinho, né? Que ainda tá molhadinho, né? E ele cria a casquinha amarela e fica mais branquinho, mais amanteigado por dentro. Mas aí cada um vai trazer as suas diferenças de acordo com a região onde que é produzido, tá? Certo. Um detalhe muito importante, muita gente pergunta, muito consumidor pergunta, você tem queijo meia cura? Aham. Mas queijo meia cura não é um tipo de queijo. Ele é parte do processo da maturação. Porque daí ele não foi curado igual tá esse, nem tá o mineiro branquinho. Exatamente. Vou dar um exemplo que vai matar. O queijo tradicional da canastra tem uma cura ideal de 21 dias. Se ele tá com 10 dias, ele tá meio curado. Ele é meia cura, entendeu? E eu achava que era nome também, viu? É, e muito consumidor costuma pedir pelo queijo meia cura, né? Bom, se eu tenho um parmesão que é curado em 12 meses e ele tá com 6, ele é um parmesão meio curado. Exatamente, meio curado, não tá curado inteira. Mas é um tanto que meio polêmico entrar nesse assunto, porque já tá na cabeça do povo, né? Você tem um queijo meia cura? Tem, é esse aqui que você quer. Então, vamos lá. Que legal. E aqui você trouxe também de ovelha e cabra, né? Ou não? Tenho, tenho. Quais são? Tenho de ovelhas e cabras. Esse daqui é um queijo muito bacana, que é onde eu falei que a cabra me recebeu com todo carinho. Do nosso produtor amigo Alisson, o queijo chama Dechevre, alvura negra, já foi premiado no Prêmio Queijo Brasil, tá? Ele é feito com leite de cabra, 100% leite de cabra, leite cru, mofo branco, tá? E esse acinzentado são cinzas de carvão de alecrim do campo. Nossa, que legal. É um queijo muito bacana, muito gostoso. Que legal, que maravilhoso isso. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, eu acho que você tem que vir aqui um dia pra gente falar só de um específico, dos benefícios. Você topa? Pras pessoas falarem um pouquinho o que ela pode comer, como que ela pode comer. Por exemplo, o queijo, a gente harmoniza com o quê? Eu até com feijão. Até com feijão, então, gente, dá pra você colocar o queijo em tudo, minha gente, eu amei. Brincadeira essa parte, mas eu ralo o queijo no queijo. Caldo de feijão, sim. A minha esposa tá ali, ela é prova disso. Mas o queijo, você pode harmonizar com o doce, falando de comida pra comida, né? Você pode harmonizar com o doce, você pode harmonizar, falando em doce, doce de leite, doce de goiabada, doce de abóbora, doce de figo, né? Aí já vai na casa dos queijinhos mais brancos. Vou abrir uma boa garrafa de vinho. Pô, então, já vou aqui pra um queijo mais cristalizado, com tirosinas, queijos de maturação elevada, uns queijos mais duros, ou o próprio gorgonzola, o queijo de mofo, né? Então, assim, essas harmonizações, queijo e vinho, queijo e cachaça, queijo e cerveja artesanal, são muito boas de se fazer. Inclusive, a gente já fez belos trabalhos com queijos e cervejas artesanais. Eu não sou muito da turma do vinho, sabe? Sou mais da cerveja artesanal. Então, eu faço mais esse trabalho de harmonização com queijos e cervejas. Cai muito bem. Adorei. Eu quero experimentar um pedaço desse daí, pode? Vamos experimentar. Do cabra? É. Só pra eu experimentar e falar pra vocês, né, gente? Tô olhando, olhando, olhando e não experimentei. Não posso ficar só olhando, não, né? Não posso ficar olhando só? Ó, eu vou. Que lindo, que lindo. É bonito, né? Uhum. Gente, que delícia. Que maciez. Arrasou. 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 Eu amei, William. Amei, amei, amei. Ele produz três queijos, esse produtor, que é o... Quatro, na verdade. É o alvura negra, o bálido, que é nesse formato aqui, mofinho branco. Lembra mais o camembert, todos os leites de cabra, né? O pirâmide dele, que é o azul, ele tem adição de mofos azuis, tá? É um queijinho em forma piramidal, né? E tem também um de uma forma grande de três a cinco quilos, que ele deixa por curar mais tempo, que aí já entra no tipo do caprino, uma maturação mais elevada. Eu amei. Ó, pra tirar dúvidas e pra vocês saberem um pouquinho mais, é só entrar no Instagram deles, que é o arroba queijariaarmazendomineiro.com.br. E o telefone é o 11 975 773401. Isso mesmo? Exatamente. Eu adorei. Eu quero que você volte outras vezes pra gente falar mais de queijo, pode ser? Com muito prazer. Seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado. Muito obrigada.